E aí pessoal, mais uma gameplay no modo cooperativo, jogando com a Zagara. Estamos agora no mapa chamado Cradle of Death, e eu vou mostrar as particularidades deste mapa. É, acabei jogando novamente com a Zagara porque é impossível você jogar com um Manski esta semana. Então, bom, vou aproveitar para ajudar o pessoal a ver a experiência, e aproveito também para passar um pouco de tempo. Então, este mapa é basicamente você atacar a base inimiga, mas ele tem uma particularidade em que existem algumas estruturas ou algum inimigo que ele é invulnerável. Existe assim um inimigo feito assim de pedra, em que você não consegue matar. Mas, tem esse caminhão que vocês estão vendo na parte superior esquerdo. Se você chegar próximo a este inimigo, aí sim ele começa a ficar vulnerável e você consegue matar. Então, basicamente é você ir avançando com esse caminhão, tornar vulnerável esse inimigo de pedra, matar ele e depois destruir a base inimiga. Limpar a base inimiga. E depois, você vai ter que levar esse caminhão para alguns pontos específicos para ele detonar totalmente a base inimiga. Então, é um cenário até que interessante, é legal, eu gosto de fazer este mapa. E além disso, assim como todos os mapas cooperativos, existem as missões bônus, as missões opcionais. E aqui estou desenvolvendo o personagem. Então, com a Zagari é basicamente você focar todos os suprimentos iniciais fazendo os drones, ou esse espião. Então, depois que você atinge o 14, nesse meio tempo você faz o gás, a extração de gás. E a primeira estrutura que você faz é aquela piscina verde. E feita essa piscina verde, ele abre as opções para você upar o seu centro de comando, o hatchery. Aí você faz as outras estruturas restantes. Então, fazendo desse jeito você consegue avançar bem mais, evoluir bem mais rápido. E é lógico, essa estrutura que eu estou clicando aí, o Benelin, né, que é a bomba kamikaze terrestre, ajuda bastante. E eu recomendo você upar esse Benelin, né. Aí deixa eu fazer aqui as minhas tropas, já nasceu a Zagara. Tá vindo o ataque, então deixa eu ajudar lá naquele canto. Vocês vão ver a utilidade dessas bombas, né. Ó, limpou, né, o inimigo, então é bem útil essas bombas kamikaze, esses Benelin. E antes de avançar eu vou trazer o caminhão, né, para enfraquecer o inimigo lá, que é meio que invulnerável. E o bom da Zagara é que existem poucas estruturas para você fazer, né, então é bem simples. São só quatro construções e acabou, né. E lá em cima vocês estão vendo aquele inimigo assim em vermelho. Você tem que aproximar o caminhão para deixar ele fraco. Aí sim você consegue sentar a porrada nele, né. Aí já acabou. Aí depois disso é só você colocar o caminhão na posição. É o... Meu companheiro também tem que ajudar, né, mas vamos lá. Aí você aproxima, destrói ele. E você tem que colocar os caminhões nessas posições para detonar a base inteira. Então, colocando esses caminhões, você tem que retirar a tropa, é lógico, senão eles vão morrer na explosão. E feito isso, na parte de cima tem os minerais e o gás. Então, é lá que você vai fazer a sua expansão. Então, não precisa você focar assim muito na defesa da sua base secundária. Porque dificilmente eles atacam a parte de cima. Geralmente o inimigo tenta pegar a sua base principal. Então, não precisa você colocar muitas defesas na base secundária. Deixa eu fazer... Ah, agora saiu aquele pontinho amarelo. Que é uma fase... Opcional, uma missão opcional. Que se você fazer... É bom porque vai te dar um pouco mais de experiência. Para você ocupar o seu personagem. Ou o seu herói. Enquanto isso, deixa eu focar um pouco aqui na expansão. Fazer um pouco mais de soldado. O que mais? Vamos lá. E aproveitar para... Construir algumas defesas, né? Terrestres, antiaéreas... Pelo menos, ter o mínimo de defesa. É bom você colocar algumas pequenas defesas. Porque... Para ele segurar enquanto você move as suas tropas... Para a sua base, né? De vez em quando, eles... Eles enviam essas tropas... Para tentar destruir o seu caminhão. Então, você vai ter que... Ficar preparado... E proteger ele. E aí, deixa eu limpar um pouco aqui, essa parte. Para parar de ficar enchendo o saco, né? E vamos lá fazer a missão secundária. Porque se eu depender desse cara, né? Do meu colega, não... Não vai sair nada. Acho que vai ter que fazer tudo sozinho. Agora, vamos lá fazer a expansão aqui de peão. Fazer mais alguns soldados. Acho que com isso aqui já dá para... Já dá para atacar. Vamos fazer alguns upgrades, né? De ataque, de antiaéreo. Vamos limpar um pouco aqui a base inimiga. Eu vou ir na parte de cima para fazer a missão bônus. Missão especial. Vai soltar aqui o meu especial aqui também. Tem que trazer logo o caminhão, senão ele vai... Vai sentar porrada nas minhas tropas, né? Ah, chegou, 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 chegou. Aí. Aí você coloca o caminhão e... Terminou a missão bônus. Agora fazendo mais tropas, mais soldados. Fazer alguns overlords. Não sei se eu acabei fazendo overlords para detecção. Acho que eu preciso fazer. Ah, é o que eu fiz. Trazer o caminhão perto de mim, né? Senão os inimigos vão tentar destruir ele. Alguns updates. E outra coisa boa da Zagara é que também não tem tantos upgrades para fazer, né? A coisa mais chata que eu não gostava da Kerrigan é que... A Kerrigan também é boa como Zerg. Mas aqui ela tem tanta... Como é que fala? Tanta estrutura para construir. Tem... Um monte de upgrade para fazer. Assim, intermináveis. E ainda mais a Kerrigan, ela... Consome, assim... Muito gás. Então é... Chega... É uma chateação, né? Então é uma das coisas que eu não gosto de jogar com a Kerrigan. Eu prefiro mais a Zagara. Aí deixa eu avançar aqui, limpar um pouco a área. Bom trabalho. Bom trabalho. Um menos construto para os inimigos. Ai, caramba. Deixa eu trazer aqui o caminhão. Tem dois ainda, meu Deus. A batalha está preparada para o seu ataque. Tem que ir embora. Vai trazer outro, matei outro. E limpar aqui a base inimiga. Nós estamos prontos. Nós estamos prontos. Nosso base inimigo está afetado. Feito isso, é só você colocar os caminhões e... Abraços. Nosso base inimigo está afetado. Cuidado antes de subir em flanches. Acredito. Cadê o detector? Acho que já matei, né? Inacceptável. Demolição completa. Vamos agora mover para o próximo ponto. Fazer soldados. Upgrades. Acho que... Esse aqui está no modo normal. Porque se fosse modo hard... Já teria vindo assim... Alguns ataques no meio da base, né? Então, o modo normal assim é tranquilo. Se eu conseguir jogar tranquilamente. Mas se for modo hard, que é modo difícil... Aí sim, começa a vir... Pelo menos uns três ou quatro ataques na sua base. Lembrando que se você aumentar o nível de dificuldade... Aumenta também as experiências. Você recebe uma bonificação de experiência... Para poder... Upar o seu personagem. Acredito. A construção apenas roubou agora. Os inimigos estão misturando. Preparam-se. Depois que matar, você vai para uma próxima posição. Como é que sair? Seus esquerdotes estão... Agora estão tomando ataques. Nosso inimigos estão em combate. E estão em combate. As associegas estão em combate. Seus espíritos estão em combate. As forças têm mais tempo de combate. Nós temos auesa. O inimigo está mandando. Estão tomando ataques dos seus inimigos. Veja um 소 Rodriguez. Seus esquerdotes estão em combate. Os inimigos estão em volta. Evolução completada. Nossos partidos estão em atingir. Completado. Eu fiz a minha parte, eu limpei a base, agora só falta ele colocar o caminhão dele naquela posição lá da base inimiga. E surgiu também uma nova missão bônus lá na parte amarelo. Enquanto isso eu vou criando tropas. E fazendo alguns upgrades de defesa e de ataque. Mais uma base destruída. E vamos pra missão opcional. Trazer o caminhão aí, para o próximo. Ai caramba, o que eu fiz com esse avanço daqui? Este setor está no sul da sua base de operações atual. Os hostiles nos chegarão em breve. Eu espero ouvir o seu plano. Nossos alunos estão em combate. Avanço aqui e eu também tenho que chegar logo, senão eu vou tomar porrada aí. Ah, chegou. Aí feito isso. Mais uma missão concluída. Aí a última fase é você destruir a base inimiga. Que é aquele ponto em verde na parte direita inferior. Mas, cara, eu gosto de matar todos os inimigos, né? Eu gosto de fazer uma limpa no mapa. Então, eu vou matar toda a base inimiga. E depois concluir a missão, né? Não é necessário, mas isso aqui, mano, eu gosto de fazer isso. Fazer a limpa, matar todo mundo. Aí, vamos lá. Acabar com a base inimiga. Soltar uns especiais. E aqui não precisa muito do caminhão, né? Mas eu vou deixar próximo de mim, porque... De quebra, assim, em alguns momentos... Eles mandam soldados para tentar destruir o meu caminhão, né? É, eu vou ter que fazer mais algumas tropas anti-aéreas. E aí, meu herói morreu. Caramba! E aí, matei as tropas aéreas. É, viu? Tá vindo, assim, vários inimigos para tentar matar ou destruir o caminhão, né? Então, já fiz aqui a minha parte. Limpei a base inimiga. E vamos voltar para a missão. Ah, não, 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 não. Caramba, tá morrendo de novo. E ele, de quebra, tá fazendo aquelas artilharias... E poder detonar a base inimiga. Eu ainda não aprendi como é que usa essa artilharia... Né, do... Do mainstream. Ainda preciso aprender. Mas não dá para jogar porque os malditos ficam regulando. Todo mundo quer jogar com o Minsk, aí fica difícil, né? E já estamos quase terminando a missão. É, você destruir aqui a... É, mesmo esquema. Destruir a base inimiga. E botar o caminhão assim para explodir. Então, não tem mistérios. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, compartilhe. E se possível, inscreva no canal. E fique com o restinho do vídeo. Valeu! Mais! O restinho do vídeo... Mais! 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 O primeiro truque está em lugar. Nossos alianos estão em combate. Nossos alianos estão em combate. Seguem todos os inimigos, não importa o quão se torna. Seguem todos os inimigos.